A família de Rafael busca desesperadamente alguma resposta para o sumiço dele, que tem 39 anos. Ele saiu de casa para andar de bicicleta na sexta-feira passada e até hoje não foi visto. Acompanhe comigo a reportagem e na sequência vem o caso Lucilene. Um dia ele estava assim, sorrindo, feliz. E de repente... É como se, de repente, ele tivesse virado fumaça. Não está em lugar nenhum, ninguém viu, ninguém sabe. Onde está Rafael Espínola? Rafael deixou a casa de bicicleta e, como de costume, avisou, disse que iria pedalar um pouco. O problema é que ele não retornou, não foi mais visto. Você fica pensando o quê, como irmã? Onde é que está dormindo? O que está comendo? O que passa? Você está com frio? Você está com fome, né? Porque ele sai com de bermuda e camiseta, né? Então você pensa, meu Deus do céu, será que não está com frio? Não está com fome? Será que não caiu em algum lugar? Eu penso até dele estar morto, caído em algum lugar. O que está por trás do sumiço misterioso de Rafael? Esse homem caseiro, de 39 anos, solteiro, bonito, apaixonado por esporte, animais, família e poesia. Ele vinha sofrendo algum tipo de ameaça que a família saiba? Não, que a gente saiba. E ele era muito de boa, assim, para estar sofrendo ameaça. Tinha um coração bom, você entendeu? Então, quer dizer, que eu sei não, mas a gente levanta todas as hipóteses. Nada pode ser descartado agora. Nada, nada pode ser descartado. Uma mãe, uma irmã, uma família que chora sem notícias dele. Rafael Alcântara Espínola, de 39 anos. Um homem caseiro, um homem muito ligado à família, que gosta de esporte, que gosta de arte, que tem muitos amigos e nunca saiu de casa sem dar notícias. Nunca dormiu fora sem avisar a mãe. Só que no dia 18 de setembro, às 9 horas da manhã, ele deixou a casa dele aqui em Piracicaba. Nós estamos no interior de São Paulo, Cidade Alerta veio até aqui para ajudar esta família. Isso porque Rafael deixou a casa de bicicleta e, como de costume, avisou, disse que iria pedalar um pouco. O problema é que ele não retornou. Não foi mais visto. Ainda não encontramos um irmão. Vamos continuar compartilhando. Eu te amo e vamos te encontrar. Várias perguntas surgem na cabeça da mãe, dos familiares. Afinal, o que que aconteceu? Para onde Rafael foi? Será que ele foi abordado por alguém no meio do caminho? Mas a pergunta que não sai da cabeça deles é esta. O certo é que, até o momento, a família não teve nenhuma informação concreta de onde ele estaria. Eles já reviraram tudo. As ruas em Piracicaba, no interior de São Paulo, e não só aqui, mas em São Paulo. Hospitais, IMLs, nada. Nós viemos aqui para tentar ajudar esta família. A família deste homem. Um homem de boa aparência. Um homem que, segundo os familiares, não tinha inimigos. Um sumiço misterioso. Esta é a casa da família. E apenas Rafael, ele, entre os três irmãos, é que sempre viveu aqui com os pais, com a mãe e com o pai. E no dia 18 de setembro, sexta-feira, ele abriu este portão, ele despediu da mãe, ele disse que voltaria para o almoço, mas não voltou. A família já está nos aguardando para conversar com a gente, para falar sobre este homem, quase que um poeta. Ele que gostava tanto de aconselhar as pessoas. E hoje, a família é quem precisa de ajuda. Já dentro da casa, com a dona Sandra, a Roberta. A Roberta, que é uma das irmãs dele, Rafael Espínola, de 39 anos. Ele que é o caçula da família. E agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre a sexta-feira. Ele sempre avisava, dona Sandra? Sempre, sempre me ligava. Se ele ia atrasar, ele ligava e falava, mãe, não precisa ficar me ligando porque eu vou atrasar um pouco, mas daqui a pouco eu estou aí. Nunca me deixou sem notícias, nunca. Até por ser o caçula, o bibelozinho da família, assim, a senhora sempre tratava... Às vezes até ele ficava incomodado. É, ficava muito incomodado. Porque ele falava, mãe, eu sou um homem, você fica me ligando, você fica perguntando onde eu vou, com quem eu vou. Mas pra mim, como morava comigo e ao solteiro, eu tratava como se fosse mesmo um adolescente. E não um homem. Mas ele até se incomodava muito com isso. Então, ficar já um dia sem notícia, na hora a senhora falou, tem algo errado. Eu já fiquei muito preocupada no próprio dia, porque ele não fazia isso. De manhã ele saía, ele nunca almoçava fora. Ele vinha pra almoçar todos os dias. E só ia sair de bicicleta de novo no fim da tarde. Então, já no começo do dia mesmo, eu já vi que tinha fugido da rotina dele. Ô, gorda, brigadão pelo incentivo. Duas coisas. Se você recebeu o e-mail, quando você se cadastrou, depois olha no seu e-mail. E se você recebeu o e-mail, depois dá compra. A gorda que Rafael se refere na mensagem é a dona Sandra. Depois de cinco dias sem notícias do filho, a mãe fez um desabafo nas redes sociais. Infelizmente, ainda não tenho informação sobre o meu filho. Dói demais e a angústia só aumenta. Parece que toda hora eu escuto falando, e aí, gordinha? Deus traga meu filho de volta. E aí, a família começou a procurar em hospitais, em EML. Já procuraram em tudo, dona? Todos os lugares. Meu marido vai em bairros todos os dias, cada dia num bairro, distribui cartazes. Os amigos, ele tinha muita pessoa que gostava dele. Todo mundo se mobilizou, cada um foi pra um bairro, distribuiu folhetos com o nome dele, foto. Mas, infelizmente, até agora a gente não tem nada. E a cada minuto, o desespero só aumenta. Muito, muito. A preocupação é muito grande, porque a gente não tem notícias. Se você vê uma coisa ruim, mas você fica sabendo o que aconteceu, já é uma coisa agora você ter expectativa e não saber nada, é muito difícil. Muito difícil mesmo. A família já fez de tudo para encontrar Rafael. E até agora, nada. Um boletim de ocorrência foi registrado. E a expectativa da mãe e da irmã é de que alguém veja a imagem desse homem e entre em contato. O sofrimento e o desespero aumentam a cada minuto. Você chega, você mostra as fotos. Uns falam, ai, eu já vi, parece que é ele. Outros falam, não, ele esteve por aqui. Mas nunca você encontra. É só procura, procura, procura e nada. Vocês já chegaram até a cogitar que algo ruim tivesse acontecido procurando em hospital. Exatamente, exatamente. Já fui no IML, já fui no hospital. Inclusive, na primeira vez que eu fui no IML, tinha três pessoas lá, sem que foram encontradas, sem documento. Eu vi, reconheci, não era ele. Graças a Deus. Ligo nos hospitais todo dia, porque às vezes chega informação, olha, chegou um acidentado, estava sem documento. A gente liga, mas nada. Não acha. Você tem a esperança, você vai atrás, mas sem sucesso nenhum. Rafael sempre gostou de escrever poesias. Não à toa criou uma página nas redes sociais, chamada Palavras Mágicas. Ele, que sempre postou várias mensagens, motivando as pessoas, inspirando as pessoas. Hoje, essas pessoas todas estão procurando Rafael. Para que essa família aqui volte a sorrir, né? Com certeza. Com certeza. A gente precisa. Um canal onde ele compartilha experiências, escreve textos, ouve histórias e sonha. A última mensagem postada foi no dia 10 de setembro, às 8 horas da manhã. Ele disse, faz um tempo que não publico minhas escritas. Estou passando por um momento difícil. Assim que eu estiver melhor, voltarei a escrever da mesma maneira. Não pretendo e nem quero encerrar a página. Um grande abraço, Rafa. Aqui em Piracicaba tem muito terreno, tem muita trilha. Então, às vezes eu penso, meu Deus, será que ele não foi andar de bicicleta em alguma trilha, em algum lugar e, de repente, o corpo está caído e não acha e ninguém viu. Tudo passa pela cabeça, tudo. Afinal, qual dificuldade que Rafael se referia? Será que ele estava sendo vítima de alguma ameaça? O desejo da família é um só. Encontrar. Encontrar. Precisamos encontrar de alguma forma. Uma pessoa não pode sumir que nem fumaça. Você tem que ter uma pista, você tem que ter alguém que viu, que falou alguma coisa. Mãe, o que você só quer? Que esse filhão apareça, que abra essa porta? Que ele apareça, ou que ele me ligue, que eu vou buscar. Onde ele estiver. A única coisa que eu quero é isso. Eu quero ter meu filho de volta. Só isso. Se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro do Rafael, por favor, gentilmente, procure imediatamente a polícia.